Três pessoas foram detidas e parte do material apreendido foi trazido aqui para o 15º Batalhão de Polícia. Para falar sobre essa ocorrência, eu converso agora com o Cabo Enaldo e também com o Cabo Jacinto da Polícia Ambiental. Cabo Enaldo, como vocês chegaram até esse material de pesca predatória? Bem, a gente fazendo um trabalho naquela região, um patrulhamento, e aí fizemos uma abordagem, em primeiro momento, de um veículo. E aí, no interior do veículo, nós encontramos uma arma de fogo, um rifle calibre .22, municiado com quatro munições intactas e uma defragada. E também material predatório. E aí, da gama eles, onde eles estavam, de onde eles estavam vindo, eles falaram que era de um acampamento que ficava ali próximo. E aí, dizendo que tinha mais pessoas lá. E aí, resolvemos descer até lá e fizemos a apreensão desses materiais já lá no acampamento, com as outras pessoas. Tinha pessoas lá, com família, e são três acampamentos próximos, onde resultou na apreensão desses materiais. E os outros materiais que eu mencionei, que estavam nesse veículo, foi apreendido juntamente com a arma na DP de Mineiros. Isso tudo aconteceu ali no Rio Matrinchã, próximo a qual cidade? É, fica no Rio Matrinchã, né, mais próximo ali, a cidade mais próxima é Mato Grosso, que é Ponte Branca. E essas três pessoas detidas, elas pagaram fiança, foram liberadas, o que aconteceu? Bem, a que estava aportando a arma, ela paga uma fiança lá no valor de 800 reais, e vai aguardar para responder em liberdade o processo. Agora, como o senhor mesmo mencionou, isso aqui é só parte do material, né, o senhor pode citar algumas peculiaridades desse material? O que nós temos aqui? Outra parte do material ficou lá na cidade de Mineiros? Bem, aqui tem tarrafa, tem rede, né, inclusive tem uma rede aí que é para arrasto, e vários anzóis, né, para ser utilizado em pinta, que também é uma modalidade que é proibida, que eles põem na galha das áreas, então tem bastante aqui, e lá foi aprendido muito também que estava nesse veículo, né, são cinco rolos, que eu acredito que tem aproximadamente de 200 a 300 anzóis de pinta ou mais. Nós não contamos que estava todo enrolado, né, igual está naquele ali, mas são bastante, são até mais do que isso aí. Aparentemente é muita coisa, né, são comuns essas apreensões de tanto material assim, de pesca predatória? Bem, é comum, eu não diria que é, mas de vez em quando a gente faz essa apreensão, né, principalmente naquela região ali, que é a região do Araguaia, que é o Ponte Branca ali, eles usam muito esse modalidade de fazer essa pesca, né, com tarrafa, com rede, com pinda, e é bastante utilizado naquela região. Para além do material, foi aprendido também peixes ou não? Não, o pescado nós não encontramos com eles, eu acredito que deveria ter consumido no local. Eles alegaram que estava muito frio, né, e que estava ruim para pegar, mas nós não conseguimos fazer a apreensão de pescado. Ok, Cabo Jacinto, convém ressaltar que a pesca predatória é crime, né, e deixar um alerta para a comunidade para que denunciem casos como esse. É, a Polícia Militar está à disposição, tem os nossos telefones, é o 0800-62-2121 e o 9969-6848. O pessoal pode ajudar a Polícia Militar Ambiental, a gente está aqui em 13 posições para receber as denúncias e procurar apreender esse material.